Mais de 55 bilhões de reais do Banco do Brasil vão financiar a safra 2012-2013 de produtores rurais de todo o país. Para a agricultura familiar serão 10 bilhões de reais. A partir de agora também, o agricultor familiar vai receber apoio para a construção e reforma da casa própria. Nesta chácara de 19 hectares no Distrito Federal, vive seu rivaldo e a família. Ele é produtor de leite, tem 22 matrizes e 15 estão em lactação. Juntas produzem 160 litros de leite por dia, mas nem sempre foi assim. No início eu produzia 8, 10 litros de leite por dia e isso passou quase dois anos nessa produção. E agora a meta futura é chegar aos 400 litros de leite em 2015, 2016. Para atingir essa meta, seu rivaldo vai pedir o apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Pretende fazer um financiamento de 30 mil reais para comprar mais vacas e mecanizar o processo de ordenha do leite. Mas essa não é a primeira vez que o produtor recorre ao PRONAF. Se não fosse o PRONAF e a assistência técnica, eu provavelmente teria voltado para a cidade. Não teria suportado as pressões aqui do dia a dia. Os bons ventos sopram a favor do produtor. O Banco do Brasil anunciou que vai colocar à disposição 55 bilhões de reais para operações de crédito na safra 2012-2013. O volume é 14% maior se comparado ao valor da safra anterior. Desse total, 44 bilhões e meio de reais vão atender aos agricultores empresariais e cooperativas rurais. E 10 bilhões e meio de reais vão financiar a agricultura familiar. A boa notícia deixou seu rivaldo para lá de satisfeito. Hoje você está com um financiamento e ajuda de 2% ao ano, com 3 anos de carência para começar a pagar com as prestações suaves. Você tem até 10 anos para pagar. Isso é uma ajuda incomparável. Significa que os nossos agricultores, a agricultura familiar, ela está crescendo. Está buscando custeio para a safra, mas também está aumentando a sua capacidade porque nós temos um desembolso cada vez maior na área de investimento. Outra novidade no meio rural é que o Banco do Brasil é o mais novo parceiro do programa Minha Casa Minha Vida Rural. O produtor que quiser construir ou reformar a casa poderá procurar as mesmas entidades parceiras do Pronaf para ter acesso ao financiamento. Vamos atuar de forma decisiva na construção de habitações rurais. O Banco do Brasil também lançou o seguro agrícola para a cultura do café, que vai garantir as lavouras do grão em caso de perda da produção por problemas do clima.